Música Galera então aqui um vídeo aqui né, um pequeno vídeo aqui Eu vou mostrar esse bicho aqui pra vocês Isso aqui parece um pedaço de pau galera ó Tá vendo aqui? Eu acho que muita gente acha que é um pedaço de pau Mas isso aqui galera, não é um pedaço de pau não Tá vendo mexendo? Isso aqui não é um pedaço de pau Isso aqui é chamado bicho pau Ele é igualzinho um galho de mata Alguma coisa assim sabe? Ó Isso aí é coisa que a gente só se vê na roça viu É o chamado bicho pau Ó Ele aqui ó Ele tá aqui Será que morde esse bicho aqui? Eu não sei se ele morde É igualzinho um pau É igualzinho um pedaço de pau É igualzinho um pedaço de pau É igualzinho um pedaço de pau É isso? Deixa eu pegar nele aqui Você pega na perna dele não Não é que é pra Bota ele aqui na estrada Ó galera ó Tô segundo nele aqui ó Ele se mexendo aí ó Isso é o famoso bicho pau Aí ó Ele é igualzinho né Ó Olha isso Olha o tamanho disso aí Eu já vi uns menorzinhos Desse tamanho Eu nunca tinha visto Esse tamanho Ele andando aí ó É isso aí galera Se você gostou Desse vídeo aí Deixa o like aí viu Se inscreve no canal Se você não é inscrito E tamo junto Agora galerinha Chegou aquele momento De mandar aquele abraço Pra galerinha que passou aí Essa semana no meu canal né Aquele abraço Pra meu amigo Solo de guitarra Meu novo amigo aí Solo de guitarra Salve salve aí Pra minha amiga Aquele abraço Minha amiga Jaqueline Nobrega Minha amiga aí Geni Santos Muitos louvores lá No canal dela viu Minha amiga aí Ana Puccino Salve salve Aquele abraço Meu amigo aí Notícia do nosso globo Salve salve aí Tem muito noticiário aí Viu Legal Trilha oculta Salve salve Meu amigo Trilha oculta Salve salve aí Pra meu amigo 50 minutos Tutoriais 50 minutos Tutoriais Mundo da neném Salve salve Aquele abraço Meu amigo Celeste Amando Oficial Salve salve Aquele abraço Aquele abraço Aí pra minha amiga Silva Helena Silvia Helena Jaque Leone Salve salve Jaque Leone É isso aí